O primeiro jogo meu como profissional é contra a Uberlândia, lá em Sertãozinho, porque o Botafogo mandou o jogo lá. E o meu segundo jogo como profissional é que eu faço o primeiro gol. Era pra ser aqui, né? Era pra ser em casa, né? Todo mundo na época dizia, poxa, você deixou pra fazer no Santa Cruz o primeiro gol como profissional. E é uma coincidência positiva, porque eu entro ali, né, no hall dos mais jovens a fazer gol em Santa Cruz. Isso que eu ia falar, você é um dos mais... Não sou o mais jovem, mas sou um dos mais jovens. Um dos mais jovens, né? O nosso amigo Igor, que sempre faz os livros, né? Eu tô entre os mais jovens que fez gol no Santa Cruz.